Falar bem de alguém, ele tem um sentido de abençoar, olha que legal, né? Se você, gente, não tem nada de bom pra falar de alguém, não fala nada, tá bom? Não fala nada, não comprometa a sua energia falando mal de alguém pra depois você receber esse retorno pra você. Então, quando a gente fala bem, nós também vamos colher essas bênçãos, tá? Quando a gente fala bem de alguém. Então, isso é lindo, não é? Então, cuida, tá, gente? Do que você fala. Então, você não deixa sair da sua boca palavras que não vão edificar outras pessoas, tá bom? São palavras que vão prejudicar alguém, deixar alguém pra baixo, chateado, chorando, porque você magoou alguém, tá? Não deixa isso sair de você. Então, assim, quando você for falar com outras pessoas, né? Tenta ser bastante positiva, tenta demonstrar pra pessoa que ela tem pontos que precisam ser melhorados, tá? E demonstra como, dá uma solução, não fica só com crítica, 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 não. Olha, fulano, faz assim, entendeu? Acredito que vai ser melhor pra você, mas você avalia isso que eu tô falando, eu não tô te obrigando. Se você, né, achar que é o caso de interferir, né, de alguma forma. Então, seja carinhoso e cuidadoso com as palavras, tá ok? Uma outra coisa, gente, que eu queria falar com vocês, que existem algumas palavras que não são pra gente eliminar, não, da nossa vida, é só pra gente modificar a forma como a gente fala. É só a gente mudar o tempo verbal delas, tá? Seriam as palavras gostaria, queria, poderia, tá, gente? Quando a gente usa essas palavras aí, né, no futuro do pretérito, elas criam uma distância, tá, do nosso objetivo, muito grande, então fica muito longe da gente alcançar aquilo ali, tá? Porque o tempo é uma intervenção humana, o homem criou o tempo, o universo, gente, pro universo o tempo é infinito, tá? Pode durar anos luz, então, quando você coloca nesses termos, você tá distanciando muito, tá bom? Do seu objetivo. Então, usa assim, eu quero, eu gosto, eu posso, tá? Porque aí o universo entende que é uma coisa imediata. Esse eu gostaria, por exemplo, indica uma coisa que, nossa, tá longe, algum dia, quem sabe, talvez, pode ser, né? Então, isso aí vai aumentando muito a distância de tempo pra concretizar. Então, lembra, gente, que o nosso cérebro, ele não sabe diferenciar uma experiência real daquilo que você está criando na sua mente com emoção, tá? Por isso que a gente fala tanto pra gente visualizar as coisas, né, visualizar a pessoa que você quer se tornar, fecha os olhos, visualiza você confiante, visualiza você organizada, visualiza você com aquilo que você quer, é um emprego, é um carro, é uma casa, é o seu negócio, visualiza. Coloca um sorriso no rosto, entendeu? Respira fundo, fica com um sentimento leve, porque o seu cérebro tá achando que aquilo está acontecendo de fato. E quando ele acha que aquilo está acontecendo, ele vai criar sinapses pra que você consiga realizar isso. Ele vai fazer com que ele, o universo, né, com a sua energia, que você tá vibrando aquilo ali, né, na positividade, que você já tem aquilo. Então, você tá fazendo todo o processo pra que aquela coisa se materialize, tá? Pra que aquilo chegue logo pra você. Mas, igual, eu gosto sempre de enfatizar, não é fez isso hoje, fez isso uma vez, amanhã, pá, já resolveu. Não, né, gente? Quando a gente planta uma semente, no dia seguinte, a gente não colhe os frutos dela. Na vida também é assim. Então, uma outra coisa, gente, é que é importante a gente lembrar que essas palavras, elas têm força, porque também, gente, o universo, ele não tem pressa, tá? O universo, ele é infinito, por isso que é importante a gente colocar no aqui e no agora. Eu quero, eu posso, eu consigo, tá bom? Porque se você ficar usando esse eu gostaria, por exemplo, eu queria, isso pode ser daqui 50 anos, né? O universo, ele não tem pressa. E você não tá usando nenhuma expressão de que é agora, é no presente, tá bom? Então, agora eu gosto, eu quero, tá? Eu posso, tá ok? Então, são, é... Esses são processos, processos, assim, que mesmo que você, que ainda não tenha acontecido na sua vida, Ah, eu quero, mas isso que eu quero não aconteceu, não tem problema, tá? Na sua mente existe uma possibilidade concreta e você vai criar essa dinâmica interna pra tornar isso tudo real que você quer, tá bom? Uma outra coisa, gente, é importante a gente lembrar que a gente é livre, tá? Então, quando a gente se permitir ser livre, nós podemos realizar o bem, o amor, o que a gente quiser, a gente consegue realizar. Então, não deixe que palavras aprisionem você, tá? Estereótipos, crenças limitantes, não deixe que isso fica te aprisionando, tá bom? Então, assim, nós podemos domar as nossas tendências negativas. Todo ser humano tem tendências negativas, mas a gente pode moldar isso, a gente pode domar isso, tá bom? Então, é mediante, às vezes, um esforço insignificante, tá bom? Mas sabe o que que falta? Vontade. A gente tem que ter vontade de mudar. É muito complicado, porque muitas pessoas acreditam que elas não podem mudar. Tem gente que acha que nasceu assim, tem a síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, vou ser sempre assim, vou morrer assim, Gabriela, né? Tem gente que tem essa síndrome, acha que não vai mudar, tá? E a gente muda desde o momento que a gente nasce. A mudança é inerente, mesmo se você não quiser, você tá mudando, tá bom? E a ignorância de uma pessoa achar que ela é a mesma pessoa, que ela não vai mudar. Porque mesmo que ela não queira, ela vai sofrer uma mudança. Agora, quando você faz uma mudança consciente, e querendo, e buscando, nossa, aí os seus ganhos são infinitamente superiores. são transformadores da sua vida e da vida das pessoas à sua volta. Então, é importante a gente ter essa consciência e querer isso pra nossa vida. Porque assim as coisas vão fluir com mais leveza, a gente vê os resultados, a gente vê as coisas acontecerem. A gente vê as mudanças, os frutos dessas mudanças. Tá bom? Tá bom?